Então vamos lá. Como o Kevin Durant destruiu a NBA. Palavras fortes. Eu concordo? Talvez. Vamos ver. Vamos lá. Hora de tomar um vespeiro. Fala, galera. Manchebola aqui. Eu estava lendo hoje as postagens desse tweet da Camisa 23, que era pra falar sobre opiniões impopulares da NBA. E hoje, inclusive, o vídeo era pra ser sobre isso. Inclusive, se quiserem mandar suas opiniões polêmicas nos comentários pra eu fazer um vídeo depois, manda aí. Mas eu comecei a me deparar bastante com vários tweets que, no fundo, são inspirados no mesmo assunto. Curry mudou o basquete, mas sem Durant seria nada. Curry mudou o basquete, mas sem Durant não seria nada. Cara, o Curry ganhou sem Durant duas vezes, né? Antes e depois. Curry nunca será top 10. Curry já é top 10. Pode passar o tempo que for. E essa tal mudança que ele fez no basquete irá envelhecer muito mal logo após ele se aposentar. E depois que ele se aposentar, o Oros vai virar o que era antes. O Oros já era campeão antes do Stephen Curry, né? É que é barras e barras de loucuras que esse mano escreveu. Curry mudou a história do jogo, mas se não fosse o Kevin Durant, ele não era nem top 20 da história. Cara, eu não posso acreditar, Daniel Radical, que eu vou entrar nesse vídeo e eu vou ter que defender o Stephen Curry, pô. Tá ligado? Porra, terça-feira, 7h20 da noite, eu vou ter que defender o Stephen Curry, pô. Porra, tá ligado? Porra, me trouxeram pra uma emboscada. Kevin Durant tem legado nenhum na liga. Kawhi é o terceiro maior da geração, atrás apenas de Curry e LeBron. James Harden é superestimado, não passa de um cavador de faltas. Kyrie é o mais superestimado da geração. LeBron não é um GOAT e ele sabe disso. Que ele não ser GOAT é ok, justo, mas também agir como se fosse uma grande distância é sacanagem também, né? E tantas outras opiniões que só existem por causa de um único movimento que fez com que a história da... Stephen Curry é no máximo top 15, jogador mais superestimado da história. Essa liga, e principalmente essa geração, seja tão difícil de se comparar com as outras. Dia 4 de julho de 2016, é anunciado que Kevin Durant se juntará ao Golden State Warriors. Peraí, o Warriors que acabou de ganhar 73 jogos perdendo só 9? Sim, esse mesmo. O campeão do penúltimo título? É. O time com MVP das duas últimas temporadas? Sim. Aquele com 3 All Stars? Bom, nesse ponto você já entendeu, foi muita apuração. E olha, eu não tô aqui pra julgar se foi certo ou errado. Eu tenho sim a minha opinião sobre, mas isso não é o ponto. As consequências que esse mero movimento trouxe manchou o legado de... Cara, vamos lá. Ele vai falar que manchou o legado do Duran, eu concordo em parte, mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa ida do Duran para o Golden State. Moleque, achei que fosse a cabeça do míssel aqui, ó. Que susto. Mas vamos lá. Olha só. O Kevin Durant poderia ter ido pra outro time e construído o legado dele muito maior do que ele tem hoje? Acho que sim. Poderia ter sido um outro time que era tão forte ou ficaria tão forte quanto? Acho que sim. Talvez ele tivesse medo de perder pro próprio Golden State se ele não tivesse se juntado ao Golden State. Aí que tá o ponto. Também acho que sim. Ele poderia ter ido pro Lakers não, né? Na época não. Mas ele poderia ter ido pro Celtics, que era muito forte já. Poderia ter ido pro Miami. Já se dizia, já, né? Que era muito forte também na época. Tá ligado? E o problema é que não foi só, eu não sei se meu mundo vai falar nesse vídeo, não foi só o fato dele ter ido pra um time, né? Que era já o melhor time da liga por ter feito a melhor campanha, mas também tinha acabado de ganhar do time dele, né? Então eu acho que isso é que eu falo pra vocês. Pra algumas pessoas, isso não tem uma exclamação. Mas pros jogadores, e no geral, na hora de falar na barbearia, na mesa do bar, os caras sabem que isso vai ser puxado. É igual o bagulho do Drake com o De Rosa. Tipo assim, não importa, você sabe que vai ser puxado. Eu não vou falar desse jeito não, porque a gente ficou 40 minutos falando disso na última live. Mas o Kevin Durant sabe, e é por isso que ele fica se defendendo na internet. Ele sabe que isso é falado. Ah, Jota, mas e daí? Todo mundo queria ir pro Golden State. Todo mundo queria ganhar naquele time na época. Beleza, até eu iria também. Só que ele sabe que querendo ou não, merecido ou não, tem esse asterisco que todo mundo sempre vai falar pra sempre, pô. Tem o que fazer. Tu acha que é o que o cara quer viver na vida dele? Ele quer conviver com isso na vida dele? Eu acho que não. Mesmo que ele fale, ah, eu não ligo. Ou se você, torcedor, fala que não liga, pô, no fundo tem esse asterisco moral lá, tá ligado? E pros jogadores isso faz sentido, isso pesa, gente. Querendo ou não, pros jogadores que levam essa parada de legado, de papo, tanto é que é por isso que tem muito a lista de, pô, melhores, de top 10, top 15, top 20. Ai, quem merece? Ai, top 75. Ai, quem é merecedor? Ai, quem teve uma estrada boa, uma estrada ruim, uma estrada forte pro título. Tanto é que os caras conversam muito sobre isso. Justamente porque tem sim esse papo na história da NBA, hein? Não adianta, pô. Os caras são o ego, ego, ego. Muito grande. De todas as cabeças dessa geração. LeBron agora tinha que lidar com o God Squad que se juntou no Golden State, o que resultou em duas perdas de final, que pra muitos manchou seu legado como gold. Harden também teria que lidar com aquilo que o Warriors se tornou. Consequentemente, nunca teria sucesso nos playoffs. O Ashbrook teve que lidar com seu companheiro MVP saindo sem ganhar nada em troca, o que deixaria o Casey pra trás na corrida ao título. Chris Paul não conseguiu ganhar um título com o Wilson também. E provavelmente vai terminar a carreira sem nunca ganhar. Kairi ficou resumido em seu arremesso de 2016 e nunca teve chance em adicionar algo em sua história em Cleveland. Curry sempre está manchado como o cara que precisou do Kevin Durant pra ganhar dos Kairi. Não precisou. Independente se fosse 0 ou 20. Nenhum anel de campeão de Durant seria levado a sério com os Warriors e seria um eterno asterisco. E o Kauai... Bom, na verdade, Kauai tá de boa. Ele, na real, foi o único que saiu ganhando dessa história toda. A questão aqui é que o Durant estabilizou e monopolizou a Liga com esse movimento. Que, de novo, não estou julgando, mas é o que aconteceu. Isso deixou ele, como provavelmente até hoje, o jogador mais odiado da Liga. Assim como o Warriors é o time mais odiado da Liga. E quando você é odiado, óbvio que as narrativas são viradas contra você. Outro tweet que eu vi, mas que eu acabei perdendo, na verdade, é uma opinião bem popular até. É pessoas dizendo que sem Kairi, nunca o Warriors ia ganhar do Cavs. Olha, óbvio que sem Cavs e Durant é totalmente outra história. Eles podem até não chegar na final. Mas falar isso é um absurdo. Você não pode dizer que o KD foi covarde porque se juntou ao melhor time da história e depois dizer que o melhor time da história, entre aspas, não teria chance contra o Cavs. Eu não tô nem dizendo que iria ganhar, mas, gente, em 2016, o Warriors tava à frente do Cavs por 3-1. Foi a sete daquela série. O Warriors ficou uma bandeja de distância de ser campeão da NBA. E pra mim, esse é o maior estrago que o Durant fez. Temos um gap de dois anos na história da NBA que as pessoas não querem considerar. Curry e os Warriors eram, sim, completamente capazes de ganhar 2017-18 sem o Kevin Durant. Assim como o Cavs era totalmente capaz de ganhar de um Warriors sem o Durant. Ou o Harden e o Chris Paul eram capazes de ganhar do Warriors. E, sinceramente, como o Durant e o Ashbrook poderiam ganhar dos Warriors. Mas, infelizmente, o que resta na cabeça das pessoas são hipóteses, já que não querem aceitar o que rolou. Uns dizem que o Cavs ia amassar o Warriors e ser campeão três vezes seguidas. Outros que o Golden State nem na final chegaria porque perderiam para o Rockets. Outros ainda dizem que, na verdade, se o Cavs não tivesse machucado, perderiam para os Spurs com o Durant e tudo. Mas nunca nem cogitam a ideia de talvez o time que acabou de ganhar mais jogos na história da Liga fosse campeão. O que dois MVPs juntos em Durant e o Ashbrook conseguissem ser campeões. Provavelmente é um dos casos únicos da história que os perdedores levam mais crédito do que os ganhadores. Já que o Lebron de 2018 é glorificado até hoje. Ou o Cavs em 2017, que pra muita gente tinha superpoderes e o Warriors teve que mandar alguém lesionar ele pra ganhar. Caralho, essa frase foi um pouco forte, não? O Warriors teve que mandar alguém pra lesionar ele pra ganhar? É, esse vídeo é um em si gigante, né? Fazer o quê? Mas é o que eu adoro. É um bom vídeo esse aqui. Mas eu vou falar pra vocês, mano. É tudo em si, mas tudo poderia acontecer, mano. O Royals era o melhor time, então a chance deles de ganhar era muito maior do que o Cleveland, embora o Cleveland já tinha ganhado na temporada anterior, né? Naquela melhor final de todos os tempos. Mas, mano, eu vou falar pra você. Essa parada do Curry, eu acho que é falácia. Tudo pode ser um em si. Obviamente, a gente pode ficar aqui nesse em si por muito tempo falando como é que seria a liga se o Durant não tivesse ido pra lá. Mas o fato do Curry ter ganhado sem o Durant e ter ganhado sem o Durant depois, eu já falei aqui o porquê que eu acho que o Curry, pra muitos, já é top 15. E pra mim, ele já está nas conversas do Top 10 All Time, por causa desse título de 2022. Antes eu já constava, né? Até pelo... Não só pelo que ele conquistou individualmente, coletivamente, mas principalmente pela influência dele no esporte. E depois do título de 2022, eu bem que não tive mais dúvidas. Antes eu já pensava. Depois do título, então, acho que pra mim ficou claro. Aí, bom vídeo, hein? Tchau, tchau.